Tchau, baby. Tchau. Tá chegando o nosso grande dia. Vai dar tudo certo, né? Vou ficar ensinando a minha cena de pobre trabalhador que é assaltado por bandidos violentos. Bom dia, sua safada. Bom dia, sua falsária. Ai, tô morrendo de saudade de você, sabia? Eu também, meu bem. É? E então, como é que tá o golpe do século? Os otários caíram? Tão caindo igual um patinho. Já já eu vou passar pena neles. A grana tá garantida, então? Tá sim. A gente vai pegar essa grana, vai pagar o que você deve pro PH. E não vai me assar nada disso, de prostituição, de pó, chega. Ai, jura? Só nós duas? Só nós duas, juntinhas. Viajando por aí. Bianca, eu posso te dizer uma coisa? Fala. Eu te amo. Eu também te amo muito. Que nem True Romance. Já assistiu? Não, bem. Mas eu quero ver com você. A gente vai. Não, amor. Eu preciso ir agora. Mas já já a gente se fala, tá bom? Vai preparando esse seu corpinho gostoso que hoje eu vou te usar. Tô gostosa. Pode deixar. Beijo. Paguei pra você fazer outras coisinhas, né? Não ficar de papinho nos telefones. Paguei pra você fazer outras coisinhas, né? Não ficar de papinho nos telefones. Tchau. 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 Tchau.